É, cada dia que passa é pior, entendeu? O tempo vai passando, o coração vai apertando e o sofrimento aumentando, só isso. Bom dia, meu nome é Marcelo Silveira Mulher da Silva. Eu sou mãe da menina Poliana Ketka, da Saba Ribeiro, desaparecida desde abril de 2015. Eu venho através desse vídeo de sua ajuda. Tivemos uma pista que a Poliana foi vista em outro estado brasileiro, muito longe, e eu preciso de ajuda para poder fazer uma viagem para verificar o suposto paradeiro da minha filha. As informações que eu tenho são bem consistentes, assim, tudo indica que possa mesmo ser a minha filha, mas eu só teria certeza a partir do momento que eu estiver frente a frente com essa menina, tá? Infelizmente, eu não posso contar com a ajuda governamentais, com a ajuda da polícia, porque se tratando de ser em outro estado e a polícia não ser unificada. Então, eu venho aqui através desse vídeo pedir a sua colaboração com qualquer quantia, com qualquer valor, e vocês podem também estar vendo a veracidade desse vídeo, vocês podem estar entrando na minha página no Facebook, Marcelo Poliana Silva, que esse vídeo vai estar disponível lá, vocês podem estar entrando na página também, a Voz do Cliente, que esse vídeo vai estar disponível lá. Eu preciso da sua ajuda. Toda ajuda é muito bem-vinda. Vocês podem também estar entrando em conta diretamente comigo pelo telefone 980-256120, DDD21, vou repetir, DDD21, telefone 980-256120. Ou fazendo um depósito na conta que eu vou te passar agora, Caixa Econômica Federal, agência 372, operação 023, conta 00000643, dígito 2. Repetindo, Caixa Econômica, agência 372, operação 023, conta 00000643, dígito 2. É muito importante a ajuda de todos, porque se trata de uma criança, a minha filha desapareceu aos 10 anos de idade, são 3 anos de muita luta, muita dor e muito desespero. E eu venho aqui pedir a ajuda de vocês desesperadamente, porque a minha filha pode estar passando várias privações, várias humilhações, e eu como mãe não aguento mais viver essa angústia, esse tormento. Eu peço, pelo amor de Deus, encarecidamente que vocês me ajudem e que vocês divulguem esse vídeo para que outras pessoas possam estar me ajudando também. Desde já, muito obrigada pela sua ajuda e que Deus abençoe a cada um de vocês.